Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesta ocasião vou falar pra vocês dos mais recentes problemas Da última atualização aí do Windows 10 Eu já vou apresentar qual que é essa atualização em específico Para que ninguém tenha dúvidas Muitas pessoas estão reclamando de um recente aí Problema de tela azul Depois desta última atualização Não sabemos os motivos Já foi informado estes casos para a Microsoft Mas a Microsoft também desconhece o motivo Porém os relatos continuaram ainda de diversos usuários De tela azul da morte Bom, eu já peço a todos vocês então Que deixe o like nesse vídeo Se inscreva no canal Caso não for inscrito E também ative o sininho de notificações aí Para que você receba todas as notificações de novos vídeos Certo? Bom, muitos usuários estão relatando Então após esta atualização Como este aqui que está na tela Esta tela azul que é exibida em alguns casos Em outros casos é outro problema de tela azul Então por isso a Microsoft não sabe ainda o motivo específico Porque isso vem acontecendo Muitos usuários que utilizam notebook Estão reclamando deste problema E também em alguns casos raros em PCs Certo? E como ainda não temos ainda nenhuma informação Por parte da Microsoft Quando irá lançar uma atualização que corrija este problema Podemos fazer algumas coisas Para melhorar e solucionar este problema Caso ele esteja aí te incomodando muito Você pode remover esta última atualização No caso é a atualização que está correndo Ocorrendo este problema Então para isso Caso você ache necessário Você pode aí Vir aqui então em menu iniciar Configurações Se você estiver enfrentando este problema de tela azul É lógico Vai vir aqui na opção Atualização e segurança Em atualização e segurança Você vai aqui na opção Exibir histórico de atualização Nesta opção vai ter aqui Desinstalar atualizações E qual seria a atualização que está Sendo mencionado este problema? É esta aqui Atualização de segurança para a Microsoft Windows Caber com o final 81 Certo? Então se você está enfrentando este problema Utiliza o PC a um certo tempo E aí do nada da tela azul Aí você liga o PC Consegue reiniciar o PC E quando volta novamente da tela azul Sem nenhum motivo Não tem solução até então Por parte da Microsoft Você pode clicar aqui Desinstalar esta atualização Quando você desinstalar esta atualização Vai ser necessário que você reinicie o seu PC Porém quando reiniciar Novamente o Windows Update Vai procurar por esta atualização Então até que haja aí Uma solução por parte da Microsoft O que provavelmente seria Somente no início do próximo mês Com o novo Pet Tuesday Do mês seguinte Que corrige erros e bugs Você não pode fazer as atualizações Porque ele vai atualizar novamente Para esta versão Para esta atualização que está com problemas E você vai voltar a ter tela azul Então você faz o procedimento Desinstalação Dessa versão Com o final KB81 E quando reiniciar o seu sistema Você não atualiza novamente O seu sistema Até o dia 8 de dezembro Que será o próximo Pet Tuesday da Microsoft Que é a maior atualização De correção de erros Que é lançada Toda segunda e terça-feira De cada mês Certo? Então como não temos Nenhuma solução definitiva Por parte da Microsoft É isso que vocês podem fazer Caso estejam enfrentando Este problema Após esta última atualização Certo? Se você que está enfrentando Problemas de tela azul Já faz um tempo E não é causado Por essa atualização Tem um vídeo No canal completo Explicando Todos os motivos E também Todas as possíveis soluções Para problemas de tela azul Quase todas as soluções possíveis Que vocês podem Realizar aí Caso enfrente este problema Caso você não consiga Solucionar os problemas Com aquelas inúmeras soluções Que tem neste vídeo Que está na descrição Provavelmente É algum problema Com algum hardware seu Um problema no seu HD Na sua memória RAM Enfim Então Se você estiver enfrentando Problemas de tela azul Após esta última atualização Você pode remover Da mesma forma Que eu mencionei E expliquei neste vídeo Se você já está enfrentando Problemas de tela azul Há algum tempo Assista ao vídeo Que está na descrição Que lá eu tenho Inúmeras soluções Para problemas de tela azul Certo? Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Deixe o like Que é muito importante Deixe um comentário Abaixo também Sobre o que você acha Desses frequentes problemas Após novas atualizações Da Microsoft É um erro Que persiste Nunca temos soluções Nunca A gente vê uma atualização Que nenhum usuário Tem problemas E que todos agradecem Sempre tem um Que enfrenta Algum problema Alguma instabilidade Então deixe o seu comentário Sobre o que você acha Desses frequentes problemas E não se esqueça Do mais importante Que eu já disse Deixe o like Se inscreva no canal Ative as notificações O sininho Caso você não tenha ativado o sininho E nos vemos no próximo vídeo Valeu!